Atenção para as ofertas da Receita de Economia das Drogarias Manchester. Coriton, exceto vermelho, R$ 5,90. Gillette Sensor 3, com duas, R$ 6,90. Creme Dental Colgate Leve 3, Pag 2, R$ 7,80. Aparelho de pressão de pulso automático, R$ 129. BioLite Quitosana, reduz a absorção de gordura e colesterol, R$ 23,90. Ofertas válidas até 20 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Telemed, 3293-7000, 3231-3577. Telemed, 3293-7000, 3231-3577.